Velas de ignição, responsáveis por criar centelha ali no motor do seu carro. Quais são os efeitos de velas já no fim da sua vida útil, ok? Sejam todos muito bem-vindos ao Moço Amicano de Youtube, como é que moro? É um prazer ter-vos desse lado de vídeo novo todos os dias aqui no nosso canal, ok? É assim, família. As velas de ignição estão ali nos motores a gasolina. Antigamente estavam também nos motores a diesel com injeção indireta. Nos motores a diesel servia justamente para aquecer o combustível, para facilitar a ignição desses motores. Mas nos motores a gasolina sempre insistiu e sempre vai insistir, ok? As velas de ignição estão ali para prover, ok? A combustão do carro. São elementos muito simples, de certa forma não tão caros assim, mas quando não estão em bom estado, criam problemas muito sérios assim para os caros. A maior parte dos manuais vão aparecer informações como a cada 15 mil, 20 mil, 30 mil quilômetros, expansionar as velas de ignição para verificar se elas estão ainda em dia ou se estão a necessitar troca. Este prazo pode ser respeitado ou não, algumas velas vão ao espaço muito antes disso, outras conseguem durar muito mais do que isso aí. Mas o fato é que quando elas vão ao espaço aparecem alguns sintomas, ok? O carro passa a consumir muito mais do que o normal que consumia com velas em bom estado, ok? Marcha lenta fica totalmente irregular, o carro já não consegue manter o relatinho estável. Lá no escape podemos ouvir alguns sons como de burbulho, assim, um bobo, 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 bobo. São velas que já foram ao espaço, ok? São coisas simples, a maior parte dos caros de trocar. Antigamente existia só um tipo de velas, só que estes caros mais modernos precisam de algo que chamam-se velas de iridion ou velas de platina. Aquelas velas mais simples já não servem para estes caros, não acontece uma queima eficaz. A maior parte das vezes os caros nem chegam a pegar, ficam a falhar mesmo com velas novas, só porque as velas não são compatíveis nem com o projeto do carro. Então, estes caros todos que a gente vê no dia a dia requerem velas de iridion ou de platina. São velas um pouco mais caras. Se as normais custam 250, mais ou menos, a queima-puta, as de iridion vão custar cerca de 600 mil reais cada. Então, multiplica aí. Quando deixamos de trocar as velas, por muito mais tempo até as bobinas podem ir para o espaço, ok? Se deixarmos isto mais ainda, ainda podemos até partir as velas no dia que quisermos trocar elas, porque elas acabam decompondo-se ali mesmo, dentro do cabeçote do motor do seu carro, ok? É uma manutenção muito simples de ser feita, só que acabamos deixando de lado. Quando a coisa fica muito séria, acenda a luz de injeção ali, ok? A maior parte dos casos não vai acender isto. Simplesmente o carro não vai desenvolver. O carro vai andar, mas vamos tentar pisar fundo do acelerador. O carro não vai responder. Quando o carro estiver parado, vai vibrar todo o carro. O carro todo vai vibrar. Não vamos conseguir ter conforto ao bordo deste carro. Ele vai salgatar de todas as formas possíveis, ok? Então, troque sempre as velas do seu carro e troque por velas de platina. Todos estes carros que vocês falam deles aqui todos os dias, estes todos os carros comuns, usam velas de platina ou de ritmo. Aquelas velas mais simples, ok? Aquelas velas já não servem mais para os carros de hoje em dia. Não adiantam. Tem que ser mesmo velas de platina, ok? Estamos juntos, família. Aquela prazo. Amém. 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 Obrigado.